Nessa aula eu vou falar sobre o plugin WidgetLogic. Esse é um plugin para blogueiros mais avançados, que tem conhecimento básico de condições de código de programação. Ele serve para você dizer, por exemplo, que o widget X deve aparecer somente na página X, ou um post, ou uma categoria em particular. Com esse plugin você pode usar código lógico para determinar onde o widget que você quer vai aparecer. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, porque ele pode ser muito útil. Vamos adicionar novo. Vamos baixar ele. E vamos instalar. Vamos ativar o nosso plugin. E como ele é um widget, vamos lá nos nossos widgets ver o que ele modificou lá. Para entender melhor, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso blog. Eu tenho aqui a sample page. Eu vou colocar um plugin para aparecer somente nessa sample page. Eu não quero que ele apareça nas outras páginas, ok? Vocês podem ver que aqui... Plugin não, aliás, widget. Vocês podem ver que aqui tem vários widgets aparecendo aqui. Se eu colocar no widget meta, que ele apareça somente na sample page, ele não vai aparecer na minha home. Vamos configurar isso lá no nosso plugin. O nosso widget meta está aqui. Vamos abrir ele. E veja que aqui o widget logic mostrou, já mostrou aqui, um novo campo do nosso widget. Todos os widgets vão ter esse novo campo para você dizer onde você quer que apareça esse widget aqui. Eu vou falar que ele só deve aparecer na página sample page. Qual que é o link, qual que é o nome da nossa sample page? Veja aqui a nossa sample page. É essa daqui, ó. Essa é a identificação da nossa página para o nosso site. Então, vamos escrever aqui. Se for a página... Sample page. Simples assim. Vamos salvar. E ele só vai... Ah, eu escrevi errado aqui. Is page. E fiz page, sample page. Que é na condição de ser a página sample, ele vai aparecer essa meta. Então, vamos... Se eu atualizar aqui, eu estou na sample page, ele vai continuar aparecendo. Se eu atualizar lá na home, ele não pode... Não deve aparecer mais. Ok? Ele está aparecendo porque eu estou na sample page. Vamos lá para a home. E ele não deve aparecer aqui. Veja que ele desapareceu aqui. Se eu fizer... Se for a página home, ele vai mudar. Ele vai aparecer na home e vai desaparecer da sample page. Vamos... Se eu atualizar aqui, ele deve aparecer aqui e deve sumir da outra página. Atualizei. Na verdade, eu escrevi isso aqui errado. A sintaxe é outra. Aquela sintaxe vai servir para qualquer outra página. E essa sintaxe é para a página principal. Eu estava confundindo as sintaxes. Se eu atualizo aqui, ele deve aparecer aqui agora. Aqui está a nossa meta. E ele vai desaparecer de todas as outras páginas do meu site. Ok? Ele desaparece daqui. Ok? É para isso que serve esse plugin. Com o tempo que você for utilizando o seu blog, você vai ver que ele é muito útil. Vai chegar uma hora que você pode precisar. Então, você já sabe que plugin você vai utilizar. Ok? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse plugin. E vamos para a próxima aula. E até a próxima aula. Amém? Tchau. Vamos lá.